Ok, te falaste em dois animais e falaste numa ocorrência que é a sete a entrar no coração. Então vamos começar pelos animais. Sabes que a pantera segue a tua paixão, a pantera é o animal xamânico dentro da filosofia nativo-americana que indicia a necessidade de nós seguirmos verdadeiramente a nossa paixão, faz aquilo que te faz vibrar. De outra forma não serás feliz. Portanto, nós quando recebemos a visita da pantera temos quase que a obrigação de fazer aquilo que nos dá mais prazer, aquilo que realmente é mais importante para nós. Quando surge o lobo, o lobo lembra-se dos nossos ancestrais, lembra a nossa tribo, lembra a proteção do clã, lembra a nossa intuição, a nossa capacidade de comunicar com o oculto, com a ancestralidade, com a nossa linhagem energética. E o facto de ter surgido um lobo branco que te salva dessa situação de teres recebido a flecha no coração, faz com que, primeiro, o facto de ser branco, uma vez que não é a cor natural do lobo, os índios nativo-americanos, quando surgia a cor branca, por exemplo, ou no urso, ou no lobo, ou em qualquer outro animal que não é originalmente branco, O bisonte, por exemplo, o bisonte branco, era sempre considerado sinal de grande felicidade, de grande alegria. Quando aparecia um bisonte branco, eles sabiam que ia ser um ano de grandes colheitas, de fartura, ninguém ia passar fome, não ia haver problema. Portanto, é uma parte muito divina da sua apresentação. Então, agora, juntando isto tudo, o facto de ter sido, numa vida anterior, magoada com uma seta no coração, isso depois pode ter uma interpretação física, em que tu possas ter sido um guerreiro ou um animal que tenha sido morto, e depois és resgatado pela tua tribo, pela tua linhagem energética, que usa a parte espiritual para te resgatar. Esse resgate ainda está em curso. Aliás, eu já vos disse que no xamanismo das estrelas, nós acreditamos que o passado ainda está a acontecer agora. O futuro também está a acontecer agora. Então, se eu tenho esta garrafa, eu vou adivinhar o futuro da garrafa, eu vou largá-la e vai cair na minha mão. Adivinhei. Mas tinha, segundo a física quântica, a possibilidade de não acertar e de algo não ter caído. No entanto, eu adivinhei o futuro. O meu presente, o ter largado a garrafa, afetou o meu futuro. Mas, para o xamanismo das estrelas, assim como a física quântica, eu também posso afetar o passado. Ou seja, eu tive que ir buscar esta garrafa ali. E se eu, no meu presente, tivesse feito com que ali, em vez de dar uma garrafa de água, tivesse uma garrafa de vodka, e quando fosse buscar água no meu presente, o que ia cair era uma garrafa de vodka, não uma garrafa de água. Estão vendo que eu consegui falar na voz da outra vez. Então, esta ideia é, o meu presente consegue afetar o meu futuro, mas também consegue afetar o meu passado. Daí, o que é que isto significa? Significa que, neste momento, estás a trabalhar o teu passado. Tu conseguires libertar-te da dor no coração, e isso pode ser uma metáfora, que foi provocada numa vida anterior, estás a libertar-te mágoes do passado, e estás a fazer com que o teu avatar, que neste momento vive no teu passado, não esteja a sofrer essa dor. E não te vai transmitir essa dor por via energética. Porque o resultado é este. Nossa alma recebe toda a energia de todos os nossos avatares no passado, de todos os nossos avatares no presente, e de todos os nossos avatares no futuro. Significa, quanto mais energia de dor tu recebes no passado, mais acentes no presente. E quanto mais energia de dor recebes no futuro, mais energia tens no presente. Então, tudo o que conseguires processar, neste presente, estás a libertar no passado e no futuro. Faz sentido? Então, é essa a mensagem, em termos globais, que significa que esse quadro que me contaste, é a capacidade que tu neste momento tens, uma vez que a viagem foi direcionada para isso, é a capacidade que neste momento tens, de te perdoares, e de perdoar a quem te... ou girou essa dor. Então, nos próximos dias, nos próximos tempos, vai haver intuições tuas, imagens que te poderão iniciar, a quem é que tu tens de perdoar. Obviamente, a ti própria também, e a quem mais. Porque pessoas que nos tenham causado grande mal, ou grande bem no passado, estão sempre presentes, neste momento presente, para haver essa possibilidade de, mesmo que não estejam presentes, em termos físicos, estão aí presentes, em nível energético. Quando fazemos grande bem, ou grande mal a alguém, as nossas energias permanecem, até serem libertadas, para irem para a origem, e serem recicladas em amor universal.